A gente já está no Brasil, tem muita gente perguntando como é Cuba, se lá é bom, se lá é feio, se lá é bonito. E o que a gente tem para dizer de Cuba é que é, assim, tem toda essa questão política que o pessoal fala, mas não é muito diferente de todos os lugares do mundo, não. Lá é um lugar bonito, as pessoas são muito legais, as pessoas de Cuba são muito legais, são muito interativas, conversam muito com a gente, mas eu acho que para mim é um lugar muito show para conhecer. É como qualquer outra cidade do mundo, assim, é legal para conhecer e tem suas partes bonitas e suas partes feias. Um exemplo lá, amor, foi aquele que a gente chegou em Cuba e simplesmente todas as ruas eram bonitas e não tinha nenhum lixo na rua, nada, 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 nada. Mas, em contrapartida, de noite a gente andou para outras ruas, outras, umas vielazinhas assim e era muito imundo. Mas mesmo assim, não aconteceu nada, tipo, as pessoas eram legais, os barzinhos que a gente entrava eram legais, era tipo, é uma coisa que não dá para entender. E uma coisa que a gente percebeu, que a gente perguntou para a menina lá, era que as pessoas que vivem lá, tem vontade de sair de lá, mas gostam de morar lá. Eu ia falar isso agora.